Olá, bem-vindos a Oficina de Casa! No projeto de hoje eu vou atender o pedido de vocês. Olha, eu vou fazer o que eu prometi. E ensinar a fazer essa lixadeira circular com um disco de lixa usando a sua furadeira. Então você precisa criar esse suporte com essa bancadinha para você poder beneficiar as suas peças. Vocês estão vendo aqui em cima da bancada algumas peças. São os retalhos de madeira que eu vou usar para criar isso aqui. Então, retalhos que você tem aí sobrando na sua oficina. Bom, eu tenho uma base de 26 por 15. O apoio da furadeira, ou melhor, onde prende a furadeira, 10 por 17. O apoio da furadeira, 10 por 9. A base onde você vai lixar, 15 por 21. Um pedaço de caibro de 6 por 5, com o mesmo comprimento dessa peça, que é 21. E um disco que a gente vai cortar redondo com 20 centímetros de diâmetro. A primeira peça que eu vou mexer é a peça onde eu vou prender a furadeira. Porque eu tenho que fazer dois dentes nessa peça. Eu marquei 30 milímetros para cá, para baixo. E agora aqui eu vou marcar 25 milímetros para dentro. Criando dois dentes. Para eu marcar o eixo desse furo onde vai encaixar a furadeira, eu vou pegar a metade desse diâmetro, que no caso vai ser 10 centímetros. Ou seja, 10 centímetros de raio e 1 centímetro afastando aqui da base. Então eu preciso marcar 11 centímetros. Para fazer o furo, para encaixar essa parte da furadeira, para prender a furadeira, eu vou usar uma serra-copo de 44 milímetros. Bom, o próximo passo é fazer um furo aqui, para a gente colocar o parafuso que vai apertar isso, para que a furadeira fique firme. Então eu sugiro que você faça esse furo e só depois você crie esse rasgo, para que a madeira não rache. Aqui já está no jeito de eu prender a furadeira. No caso dessa furadeira, ela tem uns dentinhos aqui, que é justamente onde encaixa no suporte, no mangote dela, para que ela não gire. Então eu vou fazer esses buraquinhos para encaixar esses dentes, para ela ficar travada na madeira. Quando você for dar o aperto na sua furadeira, se ela não ficar justa, ficar com uma ligeira folga, não tem problema. Basta você enrolar aqui algumas voltas de fita isolante, que é o que eu vou fazer agora. Isso não atrapalha em nada a segurança e você consegue firmar a furadeira. Pronto, depois de pôr a fita, ela já entrou justa e aí é só apertar aqui. Eu marquei 9,5 cm de uma das pontas, porque depois a gente vai entrar com outro apoio aqui, para apoiar o corpo da furadeira. Então 9,5 cm e agora eu vou prender ela no eixo da base. Eu vou passar cola e vou parafusar. Quando você encaixar essa peça para apoiar a furadeira, é importante que essa altura seja condizente para que a broca fique paralela à base. Nem fique assim e nem fique assim, ela tem que ficar paralela. Então eu sugiro que você ponha uma broca aqui na furadeira e meça. Meça aqui na frente, aqui atrás da broca e aqui na frente até a base. Para você ter certeza que a broca, que esse alinhamento está paralelo à base. Eu vou usar um compasso e vou fazer um círculo de 10 cm de raio. O disco onde eu vou colar a lixa, eu estou usando o MDF de 10 mm. Estou fazendo mais fino para ter uma estrutura, mas ao mesmo tempo não ficar pesado para a furadeira lixar, para a furadeira girar. Tanto o parafuso que eu usei para prender a furadeira, como o parafuso que eu vou usar para prender o disco na furadeira, são parafusos de 6 mm com porca e arruela. Então eu estou usando aqui uma broca de 6 mm para fazer esse furo do meio. Esse furo do meio tem que ser perfeito, para que depois o disco gire redondinho. Eu vou usar duas arruelas largas com o furo de 6 mm, um furo bem justo. Então eu vou fazer um sanduíche de arruelas e colocar o parafuso e a porca. Eu sugiro que você corte alguns discos e cole em cada um deles gramaturas diferentes de lixa. Aí você tem uma variedade maior. A ideia é colar essa lixa com um adesivo de contato. E eu sugiro que você utilize uma lixa para ferro. A lixa para ferro tem uma base de tecido. Então isso vai fazer com que a lixa dure mais na sua base. Então eu vou usar aqui uma lixa 180. Essa aqui, por exemplo, é uma lixa bem grossa. Então para você lixar, desgastar, desgastar bastante material do material que você está lixando. A lixa 180 já é uma lixa que vai dar mais acabamento. Então coloca sobre uma base de madeira e corta com um estilete. Bom, antes de colar a lixa, deixa eu dar uma dica legal para vocês. Até agora eu expliquei de vocês colar a lixa e usar a arruela por cima da lixa. Ou seja, você vai ter o excesso da arruela sobrepondo sobre a lixa. Essa é uma situação. Quando você estiver lixando, você pode mudar a rotação da furadeira. Então você vai usar um lado ou outro, apoiando a peça na base. A outra situação é você pegar uma das arruelas que você vai usar, escariar para encaixar a cabeça do parafuso. E depois você fazer um rebaixo na base que você está fazendo com uma broca Fostner, que é uma broca que tem uma precisão bem legal. E aí você embutir a arruela. Ou seja, você vai deixar a peça alinhada com a arruela. Não vai ter excesso nenhum. Que é exatamente o que eu tenho aqui. Eu tenho a superfície alinhada e não tenho excesso para fora. Com isso, você consegue colar a lixa e ela fica plana. Não tem nenhum obstáculo aqui. Então te dá mais mobilidade na hora de lixar. Agora eu vou prender esse conjunto na base. Porém, é importante que você veja o ângulo que você tem aqui, para que você possa encaixar o disco. Aperta e você tem a base o mais encostada possível no disco. Então é isso aqui. Aqui eu não consigo tirar. Só se eu fizer assim e dobrar. Coloca as presilhas do mandril bem para dentro e aí você consegue encaixar. E aí E aí E aí E o projeto está pronto. Eu espero que eu tenha sido claro na execução dele para vocês. Esse daqui eu fiz com compensado, sarrafiado. E esse daqui, o anterior, que vocês viram eu usando no outro episódio, eu fiz com madeira maciça, com cedrinho. Se você está chegando agora no nosso canal, eu usei essa lixadeira para fazer bijuterias com madeira. A gente fez um pingente, um anel. Então, confere lá que é muito legal. Bom, aqui no caso dessa lixadeira, você pode usar o recurso da foradeira de ter a inversão da rotação, sentido horário ou sentido anti-horário. E com isso você aproveita toda a lixa. Você tem que usar essa lixadeira, colocando a peça para lixar, com a lixa descendo. Porque se você colocar ela na posição subindo, a peça pode sair voando. Você pode se machucar. Então, você encosta a peça na lixa, a lixa está descendo e aí ela empurra a peça para a base. Daí, então, você usa a base para poder apoiar e fazer o seu lixamento. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Dê um like para a gente e, olha, é bastante importante vocês se inscreverem no nosso canal. Isso é muito, é primordial para a gente. E não dói. É só você clicar naquele botão vermelho que tem aí embaixo. Tá ok? Um grande abraço. A gente se vê no próximo programa.